Vai que dá quebrada porra, pega a visão A nossa realidade vai voltar E com muita fé em Deus, o balde nós vai estar Dos palcos nós vai pular, dos fãs vai me segurar E vai poder me abraçar, e uma foto nós vai tirar No microfone eu vou cantar, paz, justiça e liberdade Saudade que bate, bate, saudade que bate De trombar meu aliado e dar um rolê de bike De calçar meu Nike, dar um rolê no parque Saudade de fazer baile na comunidade Saudade que bate, bate, saudade que bate De trombar meu aliado, dar um rolê de bike De calçar meu Nike, dar um rolê no parque Saudade de fazer baile nas comunidade Saudade, saudade que bate A nossa realidade vai voltar E com muita fé em Deus, o balde nós vai estar Dos palcos nós vai pular, e os fãs vai me segurar E vai poder me abraçar, e uma foto nós vai tirar No microfone eu vou cantar, paz, justiça e liberdade Saudade que bate, saudade que bate Oi saudade que bate, bate, saudade que bate De trombar meu aliado e dar um rolê de bike De calçar meu Nike, dar um rolê de bike Saudade de fazer baile nas comunidade Saudade que bate, bate, saudade que bate De trombar meu aliado e dar um rolê de bike De calçar meu Nike, dar um rolê no parque Saudade de fazer baile na comunidade Saudade que bate